O Revista TST de hoje começa com um caso de destaque julgado pela Sessão 1 de Dissídios Individuais do TST. E quem conta os detalhes pra gente é a repórter Luana Carvalho. Olá Luana! Olá Ana! O caso é sobre um motorista de uma empresa de transporte rodoviário do Espírito Santo que entrou na Justiça pedindo o pagamento de horas extras a partir da oitava hora diária trabalhada. Ele alegou que iniciava o expediente às 5 horas da manhã, fazia intervalo de uma hora para almoçar e encerrava o serviço às 10 horas da noite. Pelo menos três vezes por semana ele trabalhava em outro horário, das 7 horas da manhã à meia-noite. O motorista afirmou ainda que durante todo o contrato de trabalho prestou serviços aos domingos e feriados e não recebeu por isso. Alegou também que a jornada de trabalho era controlada por meio de um rastreador instalado no veículo e que alguns contra-cheques incluíam as horas extras no percentual de 50%, mas todos os valores eram descontados quando o pagamento das comissões era feito. Em primeiro grau, o pedido do pagamento das horas a mais foi aceito. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região. A transportadora então recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Veja como foi o julgamento. Na quinta turma do TST, a empresa tentou provar aos ministros que não controlava a jornada de trabalho do motorista. A empregadora declarou que o profissional era livre para definir o início e o término das viagens, além dos horários dos intervalos para refeição e descanso. A empresa reconheceu que estipulava prazo de entrega dos produtos, mas argumentou tratar-se de circunstância natural da atividade e, portanto, não configuraria por si só controle de horários. Para a empresa, as normas coletivas da categoria enquadram o motorista no artigo 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que diz que os empregados que exercem atividade externa, incompatível com a fixação de horário de trabalho, não têm direito às horas extras. A quinta turma do TST aceitou o pedido da empresa. Para a turma, a utilização de rastreador não é suficiente para concluir que a empregadora controlava a jornada de trabalho. O motorista então recorreu à sessão 1 de dissídios individuais, que teve outro entendimento. Para o relator do caso, o ministro Augusto César, a simples possibilidade de a empresa controlar o tempo no qual o empregado se encontra à disposição afasta a incidência do artigo 62 da CLT. O ministro explicou ainda que o caso ocorreu antes da vigência da Lei nº 12.618, de 2012, que dispõe sobre a profissão de motorista e que o tribunal tem entendido que, diferentemente de tacógrafo, o rastreamento via satélite viabiliza o controle da jornada de trabalho do profissional, uma vez que o aparelho capta sinais de GPS e permite a transmissão de dados, como a localização exata do veículo, o tempo parado e a velocidade em que trafega. É entendimento no âmbito deste tribunal que o rastreamento via satélite viabiliza o controle de jornada, diferente do que se dá em relação, por exemplo, ao tacógrafo. Trago vários precedentes para conhecer e prover os embargos nesse ponto. Todos os ministros acompanharam o voto do relator.